Conta quanto tempo? Dois anos A perna faz show também de bailarino Pra que o irmão dela faz show de bailarino Aqui na boate, gente Quer mandar beijo, agradecer Beijo pro Luciano Muito obrigado, Luciano, Verdudo E Ana Todo mundo que veio, Felipe O Becker, o Becker Todo mundo, gente, beijão Obrigada Que nome é esse? Chega para a Lúcifer Oxe, eu vou te falar Tudo bem? Tudo Você já faz apresentação, você bota o tempo? Dois anos Nossa, esse cara Um, dois, quatro Tira aqui a conversa Vem dormir hoje, viu? Mais ou menos dois anos Quer agradecer alguém? Quero agradecer o meu nome Obrigado, gente A Anaê, você vai colocar o meu baralhinho 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 E eu vou todos esperando aqui, ó Obrigado, preste a minha aula Estou Você vai ficar aqui de Bernatia? Não, eu sou o meu baralhinho Caraguai 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 Peçô Estaias Stephanie 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 Befai Você já se encontra quanto tem a favor? E show? Primeiro vez Nossa senhora Primeira vez Quer agradecer a alguém? Eu vou mandar um beijo para os meninos aqui Para a Dani Viver a gente Principalmente para a Lorena Porque ela está na minha avó E eu vejo a Lorena É a que participou do show com ela Você é a Lorena? Achei que era isso Espera aí Enquete Sim Enquete Vou entrar com eles Será que é de verdade? A Lorena Tchau, Tchau 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 Primeira vez Primeira vez Vamos no final E quer mandar um beijo para a Dani Quero mandar um beijo para o pessoal de Ana Os amigos Os amigos O pessoal do céu Não estou indo para a gente A sua voz Obrigada Essa é a Leona O teste Lembra a coisa que tem Vocês vão? Não, não sei nem quem é Não sei não Fez mesmo Um ano Um ano Bicho Vai se postar com o pessoal do ano passado Geo Me dá prazer A Lino Aurelio Só eu Porque tem muitas vezes que você tem esse beijo E eu fico é isso Obrigada. 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 E este foi o único louvor doi da noite. O Elton. Tem quanto tempo que você dança? Quatro anos. Quatro anos. Você quer agradecer a alguém? Eu vou pedir o pessoal e... Escuta. Oi. Obrigada, gente, que agradeço. Pronto? Aê. A gente chega na frente um pouquinho. Com a gentileza. A gente... A gente já tem as notas. E o aplauso de vocês vai somar dez pontos, tá? Vamos lá, então. Aplausos pra ela. Aplausos pra ela. Pra ela. Pra ela. Pra ele. Pra ela. Aplausos pra ela. Gente... Acho que foi entre as duas, né? Isso é só o nome do público, viu, gente? Tem a nota dos jurados. Não, o que, gente? Vai trabalhar no máximo? Vai trabalhar no público. É possível, gente. O melhor show da onda. Tem mais alguma? Pelo que eu entendi, foi entre as duas. A segunda o quê? As duas, então? Gente, vamos aplaudir, gritar, mas só pra uma. Não aplaude duas, dá pra gente acabar com o seu óculos que eu quero em palco. Aplausos pra ela. Vem lá. Vem lá. Ela queriam os dez pontos do público, gente. Calma. Pode faltar pro lugar de vocês. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ah, tá. Tá. Em terceiro lugar, com cinquenta e oito pontos, Lucifer. Vem lá. Obrigada por ficar aqui com a gente. Em segundo lugar, com setenta e cinco pontos e meio, Stephanie. E em primeiro lugar... Stephanie. Beleza. Beleza. Ó, as notas estão aqui. Eu queria agradecer, antes de mais nada, por vocês terem vindo participar do concurso, tá, gente? É um prazer. A casa agradece. Bom, as portas estão abertas pra todos sempre. Eu acho que nem achou o que deixou a desejar. Eu gostei de todos, tá bom? Beijam e voltem sempre. É. Os membros que fazem festa estão aqui.